Sabe que eu quase não falei sobre isso do Cristiano Ronaldo, porque eu nem gosto de falar muito sobre isso, porque tadinho, na época ele tinha uma noiva, eu meio que estraguei o relacionamento dele. Então depois eu me senti super culpada, pedi perdão no meu livro. É mesmo? É, mas aconteceu, ele sabe o que aconteceu, ele negou, né? É, Andrés Furaque aí, conta detalhes aí, o cara nega. É, minha gente, é treta das bravas, vamos ver. Voltamos, minha gente, estamos de volta aqui no seu canal do Guga pra trazer aí o que rola no mundo, no universo aí dos famosos, minha gente. E o Guga, o Guga agradece aí os novos inscritos aí, todo dia aí chegando gente nova pra se inteirar aí do que que rola aí no mundo dos famosos. Brigadão, gente, o Guga fala aí, corre atrás do que você quer aí, fica parado não aí, mexe as cadeiras. Mexe o bolo, minha gente, vambora. Olha lá, quem lembra aí, Andrés Furaque, ela participou aí de um podcast aí em São Paulo aí, nessa semana aí, e ela relembrou aí o caso aí que ela recepcionou, né, naquele ano aí de 2014 aí, o Cristiano Ronaldo aí no hotel aí, naquela época de Copa do Mundo. E ela conta aí detalhes aí, o homem aí, é máquina, é fogaréu. Vamos ver o que que Andrés Furaque aí revela. Cristiano Ronaldo aí, em entrevistas, né, depois desse ocorrido aí, o cara nega, né, você acha que o cara aí vai falar? Então, ela conta aí detalhes aí, vamos nesse podcast aí que a gente pegou aí, alguns cortes. É isso aí, minha gente, vamos lá! Sabe que eu quase não falei sobre isso do Cristiano Ronaldo, porque eu nem gosto de falar muito sobre isso, porque, tadinho, na época ele tinha uma noiva, eu meio que estraguei o relacionamento dele. Então, depois eu me senti super culpada, pedi perdão no meu livro. É mesmo? É, então, mas aconteceu, ele sabe o que aconteceu, ele negou, né? Até hoje. É, mas ele sabe o que aconteceu, e eu fiquei com raiva, é que eu era muito barraqueira, e eu queria, na verdade, eu só queria uma foto com ele. Ah, é? Porque eu era fã, né, ele me procurou, ele que me procurou, então, assim, a gente já andou um lugar lá naquele hotel maravilhoso, que eu não lembro o nome, mas caríssimo. Mas que lugar? Lá em, foi em Madrid, se não me engano. Foi. É Madrid, né? É, Madrid. E aí, daí a gente ficou lá, e eu só queria uma foto com ele. Mas foi através de alguém ou ele direto contigo? Ai, eu não me lembro. Deve ter algum... Eu não me lembro agora, mas... Não, teve, eu fiquei com um jogador de futebol, que também é casado, que agora não, agora ele largou a esposa pra ficar com uma outra. É mesmo? É, e aí ele que... Mas ele jogava no mesmo time do Cristiano? Não, quem jogava era o outro jogador, que a gente saiu pra comer junto, agora eu tô falando, eu tava tentando me lembrar que faz tanto tempo, a gente, eu saí, agora me lembrei, esse jogador pagou pra que eu fosse pra Rússia, e aí eu estava na Rússia... Mas esse jogador é brasileiro? Brasileiro, e aí ele, aí eu fui pra Rússia. Daí muitos jogadores fazem isso, eles pagam garotas de programa pra fazer festinha. Então ali, eu saí com ele, mas alguns... E gente, não só brasileiro, mas de outros países também. Isso, outros jogadores de lá. E aí, um desses jogadores de lá que conhecia o Cristiano, e aí eu disse pra ele assim, nossa, o Cristiano é meu sonho de consumo. Meu sonho, eu quero conhecer ele. Meu sonho de consumo, falei, e aí ele passou o meu telefone, aí eu tava tentando lembrar que não lembrei falando com você. Ah, entendi, agora faz sentido. E aí ele passou o meu WhatsApp, e aí como, na verdade, sempre foi tudo muito off, nunca na cabeça dele ele imaginou que eu pudesse falar alguma coisa, né? Então, só que eu fiquei com raiva, porque ele não tirou a selfie comigo, ele ficou comigo, e não tirou a selfie comigo. Aí eu fiquei com raiva, daí eu larguei tudo na imprensa. Mas aí chegaram a transar e tal. Sim, sim. E ele é uma máquina que nem ele é no campo ou não? É mesmo? Cara, já era fã do cara. Agora? Não, antes de tirar. Ele não tinha nenhum pelinho no corpo, assim. Sério, todo depilado? Todo depilado. E o tamanho do... Fala, para, tá? Para mesmo. Andressa, aqui, ó. Por favor. Olha aqui, olha aqui. Fala, para, você não tá meitando, tá meitando. Assim? 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 É grande. É grande? Cara, por que que Deus faz isso, né? O quê, né? Tem seus preferidos, né? Cara, lindo, é um atleta, ainda tem um negócio... Ô, rapaz. É, ele é bom. E de papo, chegar a tua ideia? É mesmo? Eu me arrependo de ter... Conversar sobre o quê? Assim, por um lado, para mim, foi bom na época, porque aumentou o meu cachê, né? Mas eu me arrependo de ter exposto, assim. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria, eu não faria. E ele não quis tirar a selfie com medo de... É, de vazar, porque ele tinha noiva, né? Entendi. Mas eu me arrependo, assim, de verdade, é. Por causa da exposição, não de ter ficado com ele, mas da exposição que eu causei pra ele, o transtorno que eu causei pra ele. Pô, saiu em tudo quanto é lugar, né? Saiu. Vários. Saiu. E o pessoal querendo entrevista e tudo mais. Daí, na época, ele negou, até falei que ia processar ele, cheguei pra dar um escritório lá, porque eu tinha provas, né? Então, enfim. E o pessoal dele entrou em contato com você? Não, ele, na verdade, ele, na época, me mandou mensagem, por isso que eu tinha... Você falando o quê? É, que... Não, não quero falar sobre isso, mas... Mas, tipo, assim, meio que me xingando, assim, é. E aí... Mas não ameaçando também. Mais ou menos. Ah, é? É. E na época você pensou o quê? Eu vou processar, vou ficar quieto? Na época eu pensei, eu tava com raiva, pensei, vou processar. Fazer isso. E aí, o que você achou, minha gente? Você tá aí integrado aí na família do Paredola, do Paredão! Se você não é inscrito aí no nosso canal aí, pedimos pra você se integrar aí na nossa comunidade aí, no nosso canal aí, se inscreve aí, tá certo, minha gente? Aqui você vai ficar inteirado aí das notícias dos famosos, o que que tá rolando aí. É André Sorak aí, né, recentemente aí desse Borogodó todo aí, voltou aí, né, voltou aí a se prostituir aí a relatos. Então, vamos lá! Até a próxima, até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau, minha gente! A gente volta aí em instantes aí com novidades aí no canal do Guga. Tchau! Tchau! Tchau!